007 Ih, ferrou O cara é 007, mas olha lá, pessoal VECTOR 007 Vou ter que ter cuidado porque voltar contra 00 você sabe que é sinistro, né? 00 são treinados Meu Deus Tem um fã do do filme 007 aí pessoal Na verdade Não é um filme, é uma série Sempre tem um filme De tanto, tanto tempo Quem é fã? Responde aí Sabe que 00 são Crianças órfãos separadas pelo governo Certo? Pra quê? Com o intuito De criar super espiões, entendeu? Eu me amarro Tem um monte de De DVD Original, lógico, mas tem no computador Você é mentiroso também não Que os antigos Tipo assim, os DVD antigos Não consegue achar, cara Nem adianta Nossa, ele recebeu a bala, mano Estressado ele, hein Estressado, sim Tá aqui, ó Cadê ele? Meio estressado que eu notei Estressado, mas não sabe se esconder, cara Que coisa impressionante é seu sucesso, menino? Graças a Deus Só que quando eu apareço, filho Já era Já apareço pra quebrar Tá aqui Será que vai vir trocar, mano? Vai ter essa ousadia toda? Sério? Sério, hein? Ah, cadê ele? Ué, tá me fazendo de bobo, cara? Tu tá lá ou tu tá aqui? Tu escolhe Eu tô aqui, você tá onde? Ha, 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 ha Correu, coelho? Não Não corre, não Fica feio Fica feio do vídeo O pessoal vai pensar que tu é covarde He, 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 he A motinha dele que ele tava usando, ó De moto ele não vai andar mais Pronto Vou deixar assim que ele vai querer pegar Tenho certeza Pô, vou pegar o carro ali, ó Vou entrar aqui só pra ele pegar a moto Entendeu? Só pra ele pegar a moto Quando ele pegar a moto Poxa, vai me deixar no vácuo? Eu falei que tu ia pegar a moto Vai pegar a moto, não? Pô, aí você tá brincando com o meu psicológico, tá vendo? Bora, filho Vem pegar a moto O cara tá com medo de que, cara? Não tô entendendo A moto tá ali, ó Ó A moto tá ali Cadê ele? Pô Ah, ele fugiu Vou estragar a moto dele também De moto vai ficar Ele tá aí Na rua de cima Ui 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 Ai Sentiu o pneu quebrando o osso dele, mano Crack Olha quando dá osso pra cachorro Já viu? Já deu osso de galinha pra cachorro? Vai Vai Clack, 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 clack Ué Nossa, doeu muito, hein? Na hora que o cachorrinho mordeu, assim, ó O carro mordeu Fiz que o carro, é o cachorro Foi assim, ó Clack, 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 clack Ó Ai, ele sentiu aquela mastigada no osso O pneu mastigando Saiu saindo Tá tranquilo, ó Tranquilo Os cara não aceita perder Mas só quer ganhar Amarelinho, sério? Sério, amarelinho? Pelo amor de Deus Que isso? Explosão? Ah, o carro do cara explodiu Vem bagunça, filho, ó Tava zero ponto Já fiz 400 Vou bagunçar mais Pegar esse carro aqui Que é mais de mafioso Um carro de mafioso Sem pressa, filho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou pegar logo esse verdão aqui, logo! Delele! A água azul! Cadê? Ele tá tirando em mim! A água azul! nu Qual está-se de sua escala! A água azul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caraca lá